É claro, é oportunidade de se classificar em primeiro e depois não ter que ficar dependendo de nada, porque só nós podemos chegar a nove pontos nessa situação. Claro que o Paraná tem dois jogos a fazer ainda, tanto com nós e com o Figueirense, então ele também pode chegar a esses nove pontos, mas se a gente vencendo, acabou. A gente chega a nove pontos, nós somos o primeiro colocado, então nós só vamos pensar nessa competição depois lá, só como está determinado, lá para julho, agosto, que é onde está determinada a entrada de mata-mata dessa competição. Então daria um tempo assim, o foco do Campeonato Paranaense, inclusive preparação para início do Campeonato Brasileiro e depois a gente ia pensando lá na frente. Então é uma oportunidade única de você fazer já um jogo, classificar mais uma vez um jogo em casa, fazer uma grande apresentação como foi nos últimos dois jogos e com vitória, então é para reunir todos esses elementos para que a equipe continue consistente.